Efeitos da pandemia Olá galera, estamos chegando com um novo vídeo pra você. Antes porém eu gostaria de pedir, se proteja do coronavírus, mantenha as mãos limpas, lavando-as com água e sabão, fique em casa e mantenha a casa arejada. Se alimente bem, pratique exercício, estude e se tiver que sair, evite aglomerações. Se não for por você, pense naquela pessoa que você mais ama. Se você contrair o vírus, vai infectá-la. Agora sim, dê um joinha e vamos ao nosso tema. O coronavírus provocou o maior isolamento global da história do nosso planeta. Cidades inteiras foram orientadas a permanecer dentro de casa para conter a disseminação do vírus. Neste vídeo, mostramos imagens inimagináveis antes da pandemia. Pontos turísticos que sempre estiveram lotados de pessoas e locais acessados por multidões foram fotografados vazios. São muitas imagens aéreas incríveis de cidades afetadas pela Covid-19. E vamos começar essa galeria de imagens pelo Coliseu de Roma, Itália. Burmiham, Inglaterra. Sydney, Austrália. Ecoplins, Suíça. Rio de Janeiro, Brasil. Joanesburgo, África do Sul. Dakar, Bangladesh. Bulavaio, Zimbábue. Buenos Aires, Argentina. Tel Aviv, Israel. Etmandu, Nepal. Cancun, México. Nova Delhi, Índia. Tessaloniki, Grécia. Tessaloniki, Grécia. Santiago, Chile. Cidade do Panamá, Panamá. Estocolmo, Suécia. Marli, Alemanha. Marli, Alemanha. Montevideo, Uruguai. Aparecida, Brasil. Bordeaux, França. Grão Baia, Ilhas, Maurício. Grão Baia, Ilhas, Maurício. Velejo, Califórnia, Estados Unidos. Lápsia, Alemanha. Istambul, Turquia. Renói, Vietnã. Renói, Vietnã. Etupeva, Brasil. Kiev, Ucrânia. Kiev, Ucrânia. Niterói, Brasil. Schomburg, Alemanha. Lima, Peru. Dibrovnik, Croácia. Kuwait City, Kuwait. Estambul, Turquia. Quito, Equador. La Paz, Bolívia. Miami, Estados Unidos. Richmond, Estados Unidos. Richmond, Estados Unidos. Turim, Itália. Dubai, Emirados Árabes. Unidos. Nova York, Estados Unidos. Dubai, Emirados Árabes Unidos. São duas imagens de Dubai. Cracóvia, Polônia Pireu, Grécia Tirana, Albânia Bangkok, Tailândia Wuhan, China Kroxerri, Cambódia Meca, Arábia Saudita E mais uma vez Wuhan, China E assim mostramos imagens nunca vistas antes desta pandemia Em lugares assim desertos É um pouco desolador ver essas imagens Porque o sentido delas é triste Saber que todas as pessoas estão em casa por um motivo triste Creio que muitos turistas ao chegar em alguns desses lugares Pensou se eu pudesse tirar uma foto do lugar sem essas pessoas E era impossível Porém hoje estão aí estas imagens das cidades totalmente vazias Por causa do coronavírus E enquanto formos orientados pelas autoridades científicas Vamos continuar em casa Meu muito obrigado a todos E até o próximo Ok galera Obrigado por assistir ao nosso vídeo Não esqueça de deixar o seu joinha Inscrever-se em nosso canal E tocar o sininho de notificações Para receber notificações quando postarmos um próximo vídeo Tchau, obrigado e até o próximo Tchau, tchau